Prontos para mais uma aula de português. Hoje nós vamos trabalhar com o baú de letras, né? Nosso baú de letras. Vamos trabalhar os nossos símbolos também. Aqui nós temos o baú Médici, né? Onde tá saindo várias letrinhas. É o símbolo da nossa disciplina hoje. Baú de letras e português juntinhos, coladinhos em um só, né? Vocês estão colecionando também as palavrinhas. Afinal de contas, vocês são os colecionadores de palavras. Escrevam as palavrinhas, vão registrando e depois a gente vai ver como é que vai ficar pra gente ver, tá certo? Pra professora ler com vocês, ver como anda a leiturinha de vocês. Nós vamos ver uma possibilidade pra gente ter esse encontro, tá certo? Afinal de contas, nós estamos só nas remotas, mas seria muito interessante se nós tivéssemos um contato. Eu sei que algumas crianças que estão assistindo as aulinhas remotas, né? Elas já me conhecem, já tiveram contato comigo. Outros, eu creio, que são novatos e ainda não tiveram a oportunidade de me conhecer. Mas eu estou aqui na escola, de segunda a sexta-feira, certo? Então, vamos começar pela atividade da ficha, tá? Nossa fichinha. Atividade da página 18. Vocês vão relacionar aqui, gente, mas de acordo com o som e não com a letrinha inicial. Então, aqui, baleia, batedeira, né? Então, as sílabas iniciais fazem parte da família do B. Baleia e batedeira. Aqui nós temos o esmáutico, começa com E, uma vogal, né? Esmáutico, com E e um S, o início, a sílaba inicial. Escola, ES, sílaba inicial. Escola. Aqui nós temos o quê? Uma salada, uma saladinha. Aqui nós temos uma saia, sílaba inicial. Sá, S-I-A. Aqui nós temos um patinho, né? Pato, palhaço. Sílaba inicial. Pá. Fizeram a correspondência. Vamos passar para a próxima questão. Página, né? Então, nós vamos para a página de número 19, onde tem uma letrinha de música, a música da Xuxa, o abecedário, né? Então, vocês estão aí com o leivrinho de vocês, acompanhando. Olhem direitinho, porque é a mesma parte do livro, na questão número 6, a música abecedário da Xuxa. Então, em seguida, o que é que a atividade propõe? Propõe que você escreva as palavras, iniciando com, aqui, C, de carinho, A. Vamos trocar, não vamos colocar os mesmos que ela usou, não, tá certo? A, de apaixonante, S, de saudade. Outro A aqui, de que seria esse A? Pensaram? Essa resposta aí que vocês vão fazer, porque cada letrinha aqui vai corresponder a uma palavra, certo? Então, você vai colocar a letrinha, já tem a letrinha inicial, você vai dar continuidade com as demais letras. Então, aqui é C, né? Então, se eu for escrever carinho, eu preciso colocar outro C? Não, porque o C já tem, né? Então, vamos lá, não precisa colocar o C. Na página, aí vocês terminaram, concluíram a página 19, escreveram a palavrinha correspondente a cada letra inicial, e vão exercitar sua leitura na página 20, né? Tem uma leitura aí que fala de um menino chamado Marcelo. Marcelo, ele queria, ele fazia muitas perguntas e nessa leitura vocês vão descobrir que ele queria saber por que o nome dele era Marcelo e não, Marmeli e não, Martelo, entendeu? Leiam direitinho. Aí ele perguntou, ficava perguntando por que a chuva cai, de onde ela cai, entendeu? Ele queria saber de tudo. Marcelo, é um menino bastante curioso, de acordo com a idade, né? Então, vocês vão ler esse texto pra responder as perguntas em seguida. Então, a primeira pergunta do item A, tá perguntando. Você percebeu como o Marcelo é atento ao sentido das palavras? Então, também ele é colecionador de palavras, né? Porque ele é atento às palavras. Qual a sua opinião a respeito das perguntas dele? Então, pra você responder, você tem que ler o texto pra expressar, pra dizer a sua opinião. Tá aqui. Marcelo acha que cair seja somente se machucar. Mas esse verbo pode indicar algo que cair sem se machucar, como a chuva, né? A chuva cai e ela nem se machuca. Na palavra derramar, há a palavra má. E derramar é se espalhar, certo? Então, depende. Às vezes a palavra, ela tem um sentido diferente pra determinadas coisas, ok? Então, tem que prestar atenção pra poder usá-las corretamente. O texto que você leu faz parte de um livro chamado Marcelo, Marmelo Martelo, que é outra letra no título. Marca a diferença entre as palavras? As letras estão na segunda sílaba, ó. Olha só. As palavras, elas são muito parecidas. Só muda a sílaba do meio, ó. O C, né? O M e o T. Porque o restante são parecidas, né? As palavras são parecidas. Portanto, com a mudança de uma letra, já se forma uma outra palavra, ok? Então, no item C, vocês vão responder três partes. Você vai responder três questõezinhas no item C, ok? Na primeira bolinha, tá perguntando qual era a cisma do Marcelo. O Marcelo cismou com o nome das coisas. Então, ele cismou com o nome das coisas. Na segunda bolinha, o que Marcelo fez, que pergunta Marcelo fez à sua mãe sobre o nome dele? Ele queria saber, né, gente? Por que que ele se chamava Marcelo? Então, na página lá na ficha, agora vocês vão pra ficha, vão abrir na página 7. Na página 7, nós vamos trabalhar, fazer uma revisão dos símbolos que são as letras. Ou seja, nós vamos falar sobre as vogais. Vamos falar sobre as consuantes. Então, na primeira questão, tem perguntando no poema, algumas letras estão em destaque. Aí você vai ver quais são as letras que estão em destaque. Elas estão em destaque, U, O, E, A. Então, estão em destaque as vogais. As letras em destaque são as vogais. Na segunda questão, a pergunta que eu respondi, né? Como chamamos esse conjunto de letras, A, E, I, O, U, chamamos de vogais? Na terceira questão, nosso alfabeto possui 26 letras. Vocês já conhecem as nossas 26 letras do alfabeto? Então, nós sabemos que das 26 letras, 5 são vogais. E as demais são o quê? São consuantes, né? As demais, nós vamos responder na quarta questão. Se 5 letras são vogais, as demais letrinhas são consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Na quinta questão, essa quinta questão é uma resposta que você vai fazer diferente do que eu poderia lhe dar, certo? Então, eu escrevo o nome de um colega no espaço abaixo. Então, você vai escrever o nome de um colega seu. Não necessariamente um coleguinha da escola. Você pode pegar o nome do coleguinha da sua rua ou um coleguinha seu, que seja também um familiar, porque existe sim um primo, certo? Também que é o seu coleguinha, né? Vamos para a página 8 agora. Na página 8, dando continuidade à atividade que você realizou, circule na palavra que representa o nome do seu colega, as vogais em azul. Eu coloquei aqui o meu nome, certo? Para vocês terem como exemplo. E as consoantes de vermelha. Então, quais letras eu vou circular de azul? Eu vou circular as vogais. Então, vou circular a letrinha A, a letrinha U, a letrinha I, a letrinha A novamente e vou circular a letrinha U. Vou voltar agora, pegar um lápis de cor vermelho para circular as consoantes. Letrinha C, L, D, C e letrinha R. São consoantes, você vai circular com lápis de cor azul. Vocês estão vendo aqui essa gravura do lado? Essas crianças também são colecionadoras. Vocês estão vendo? Eu acho que elas estão procurando palavras. Elas querem descobrir novas palavras. Então, quantas vogais tem o seu nome? A minha, no meu nome, Cláudia, tem o A se repete, não é? Aí tem o U e o A. E Cruz tem a letrinha U. Então, se eu contar as vogais repetidas, no meu nome tem cinco letras, Cláudia Cruz. Só que ainda tem um complemento do meu nome, né? Só trabalhei com Cláudia Cruz. Tem cinco vogais repetindo. Se eu não contar as repetidas, eu vou contar o U só uma vez e o A só uma vez. Então, eu tenho três letras. Mas se eu repetir, eu tenho cinco. É isso? Então, e as consoantes? As consoantes, eu tenho o C, o L e o D em Cláudia. E Cruz, eu tenho o C, o R e a letrinha Z. Alguma dúvida aí? Vocês conseguiram fazer bem direitinho com o nome do seu coleguinha? Agora, vocês vão usar as letras que estão aqui para formar o nome das gravuras. Aqui eu tenho a imagem de um urso. Eu teria que encontrar as letrinhas aqui e formar a palavrinha urso. Até aí, alguma dúvida? Eu creio que não, né? Ainda na página 8 da nossa ficha, também para colocar o nome dos desenhos, tirando daqui as letrinhas corretas, nós temos uma cadeira. Cadeira, certo? E a imagem de um tubarão. Tubarão. Vamos agora para a página de número 9. Na página de número 9, tem algumas palavrinhas dentro de um quadro aqui, as palavras. Peteca, cabide, tucano, pimenta, telefone, caneta, tomada. Então, você agora vai tentar encontrar a resposta certa para cada pergunta. No item A, está perguntando o que é utilizado para ligar aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Das palavras que estão aqui, a palavra certa seria tomada. Palavra certa, tomada. Vamos para B agora. Que aparelho é utilizado para fazer ligações, certo? Aparelho de telefone. Aparelho telefônico ou um celular. Mas só que naquele quadradinho lá, aquele quadro que tem lá, a opção que você vai retirar de lá seria telefone. Que alimento é consumido por muitas pessoas e tem um sabor picante, um sabor que arde, né? Picante, ardido. Pimenta. Pimenta tem um sabor picante. Que ave. Prestem atenção, gente, nas famílias e nas sílabas, tá certo? Contem as sílabas quando você estiver pronunciando, porque esses dias a gente vai começar a classificá-las, tá certo? Então, que ave tem o bico muito grande e é encontrado nas florestas tropicais? Tucano. A palavra é tucano. Que objeto é utilizado para pendurar as roupas? Cabide. Cabide, nós penduramos as roupas, nós organizamos as roupas. Qual é o nome dos objetos mais utilizados para escrever? Nós vamos trabalhar em cima do quadrado, lá das palavrinhas que estão expostas lá, pra vocês tirarem, né? Então, a palavra é caneta. Caneta é a resposta correta. Que brinquedo é feito de penas e se lança ao ar com a palma das mãos? Um brinquedo inventado pelos indígenas, né? Que no início eles retiravam da natureza, né? A matéria-prima para confeccionar as petecas, ok? Então, feito essas questões aí, esses itens aí, nós vamos para a próxima página. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho. Nós vamos trabalhar um pouquinho a leitura de vocês, pra vocês fixarem mais as sílabas, as familhinhas e exercitar um pouquinho a leitura. Esse trabalho tem que ser contínuo, tá certo? Mesmo vocês não estando vindo pra escola, vocês têm que exercitar sempre a leitura. Estão em casa, mas na agenda tá sempre pedindo, exercite a leitura diariamente. Esse é um pedido que eu faço pra você, por você, é pra você aprender a ler com mais facilidade, tá certo? Mais perfeição, ok? Então, exercitar diariamente se faz necessário. Aqui nós temos foto, foto, moto, moto, mato, tato. Tato, tapete, tomate, bota, tijolo, tatu. Fato, gato, gato, pato, tigela, tomada, tapete, novamente, tucano. Olha o tucano aqui, novamente. Tucano, tapete, tijolo e tomate. Algumas palavras estão sendo repetidas pra vocês estarem sempre fixando as sílabas. Não decorando a palavra, mas fixando sílabas, tá certo? Então, pra se aprender a ler, se faz necessário que vocês estudem os nossos símbolos, que são o nosso alfabeto, composto das vogais e das consoantes. Pra facilitar o entendimento, juntar, fazer a junção das sílabas, tá certo? Também tem que estudar as famílias. Então, data, foto, mata, medo, telhado, aqui tem um ozinho, time, sapato, rato, tijolo, tigela, botão e tatu. Nós falamos na aula anterior sobre poemas visuais. Aqui tem mais um pouquinho, olha. Poema visual, tá certo? Rei mora no trono, peixe mora no mar. E eu moro nesse mundo para poder te amar. Para poder te amar, criança, nós estamos nesse mundo para amar vocês. Então, esse é um poema visual, né? Então, é aquele em que a mensagem poética é utilizada além da escrita, né? Elementos visuais, além da mensagem poética utilizada, se usa o quê? Elementos visuais, olha só, o peixinho, associado ao texto, para o espaçamento, distribuição de determinados itens na palavra. Tá vendo aqui? Então, aqui nós temos outra mensagem poética. E mais uma vez eu vou trabalhar agora com alfabeto. Tô deixando o alfabeto para vocês visualizarem, para vocês estudarem. Letra S, letra L, D, H, B, X. Atenção, as pessoas que estão junto das crianças, né? As que estão apoiando os estudos dela, fazer com que eles reconheçam o alfabeto, não somente na sequência, né? Mas ele reconhecendo B, o N, o J, o T, né? Muito se faz necessário também um estudo assim. E eu finalizo a nossa aulinha de ciência de português, a nossa sétima aula de português, né? O nosso baú de letras, onde nós trabalhamos algumas famílias, especificamos muito o T, porque nós estamos na ortografia da letrinha T, tá certo? Por esse motivo a gente tá enfatizando tanto a família do T. Beijo, até a próxima aula. Fiquem com Deus.